Olá pessoal, aqui quem fala é o Max, mais um vídeo aqui do canal para vocês. Hoje eu vou fazer a apresentação da série Mucoff, que vocês estão visualizando aqui. E para quem não conhece a série Mucoff e quer conhecer, se inscreve aqui no canal, deixa aqui o seu like e compartilhe com seus amigos, pois eu vou fazer os demais vídeos falando detalhadamente de cada produto aqui apresentado. Então, de forma resumida, para quem não conhece a Mucoff, a Mucoff é uma empresa da Europa, renomada mundialmente, que o fazem produtos para bicicleta, desde limpadores, desengraxantes, flanelas, esponjas e ferramentas multiuso para manutenção da bike. No caso, a ferramenta, quando eu digo, é os limpadores propriamente ou até acessórios para esse procedimento. Então, hoje aqui você vai encontrar, por exemplo, a disposição para apresentação. Você vai ter o Miracle Shine, que é basicamente um polidor para quadro brilhante, para quadro, pé, suspensão, por exemplo, ou demais itens brilhantes. Você tem o Bike The Greaser, que é um desengraxante rápido spray. Então, para quem está procurando fazer uma limpeza rápida da bike, usa esta versão. O Silicone Shine, que já é conhecido da Mucoff, que é basicamente um protetor de silicone da marca, que você pode proteger o quadro, canela de suspensão ou a própria suspensão, para reduzir a manutenção e entrada de sujeira nos retentores. O Driver Train Cleaner, que ele é basicamente um desengraxante de alto poder de limpeza, para a limpeza mais pesada e mais eficiente. Aqui ao lado, o Matte Finish, que basicamente é o mesmo polidor do Miracle Shine, porém, ele é um polidor para superfícies foscas. Então, quadros, peças menores, como o guidão, o canote e etc. Aqui ao lado, você tem o kit da Mucoff, que é o Wash Protect e Lubby, que basicamente é o sabonete Mucoff, para a limpeza da sua bike, o Mo94, que é um protetor contra a ferrugem das peças, e o lubrificante úmido da série Mucoff, que já é muito utilizado para quem está buscando um excelente lubrificante. Na parte superior, você vai encontrar os lubrificantes C3 Ceramic, que são lubrificantes de cerâmica da série Mucoff, que tem a opção seca ou a opção úmida, e eles vêm com uma lâmpada infravermelha, no caso, falei errado, desculpa gente, é uma lâmpada de ultravioleta, só para corrigir. Essa lâmpada ultravioleta, você vai poder identificar se a aplicação do lubrificante foi feita devidamente. Aqui ao lado, você tem a corrente de cerâmica da Mucoff, para 11 velocidades, seja mountain bike ou speed, focado aí para quem está querendo ter máximo rendimento, com menor gasto energético. Aqui ao lado, os dois itens menores, um pouco escondidos, nós temos a esponja de microcélula da Mucoff, que é para você complementar aqui com um sabonete, porque você pode lavar a sua bike, lavar o quadro, lavar a suspensão e demais componentes da bike, sem agressão ao produto. E aqui do lado, você tem o pano de limpeza e também de polimento. Então, você pode usar este mesmo pano da Mucoff para fazer polimento, limpeza, ou fazer aquela, tirar o pó da bike também, e ele é totalmente lavável e reutilizável. E é claro que eu não posso me esquecer do item mais completo da série Mucoff, que está aqui no meu colo, que é basicamente a caixa Complete Care Mucoff. A Complete Care, ela possui 11 itens aqui dentro dessa caixa, que parece uma caixa de ferramenta, como vocês podem visualizar, e ela tem todos os itens essenciais para o ciclista que quer cuidar da sua bike em casa. Então, em casa, no apartamento e similares. E aí, daqui para frente, vou fazer os novos conteúdos aí para vocês, consumidores, vocês inscritos aqui no canal. Compartilhe o vídeo com seus amigos. Agradeço, é claro, a todos que acompanham aqui o canal e acompanham o meu trabalho, e que também deixam seus comentários, dúvidas ou feedbacks. Em breve, novos conteúdos aqui para vocês, já apresentando cada produto especificamente, para que você possa conhecer, sanar suas dúvidas, e poder fazer um investimento seguro e com eficiência. Max Bike SP, a sua bike shop na internet.